Música A Infraero confirma o fechamento parcial do aeroporto de Rio Branco no próximo mês. Serão 80 horas de pouso e decolagem controlados na capital. A suspensão dos serviços visa a recuperação da pista, como nos mostra a repórter Angélica Paiva. Fechado para pouso e decolagem, a obra de recuperação da pista atinge um trecho de 200 metros de extensão por 18 metros de largura. O objetivo é retirar as ondulações existentes na pista. O documento oficial ainda não chegou, mas o certo é que nos dias 16 e 17 e 23 e 24 de junho, a pista aqui do aeroporto de Rio Branco ficará interditada para pouso de aviões de grande porte. Apenas aviões pequenos poderão pousar. Há cerca de dois meses, a Infraero vem negociando com as empresas que operam para fora do estado para evitar transtornos de última hora. Assim, todas tiveram tempo de se adequar, não vendendo passagens para esses dias. Apesar da necessidade da obra, o superintendente da Infraero garante que a pista é segura. Eu quero falar aqui para o nosso público que o aeroporto tem todas as condições de fazer as medições de atrito e de macro textura. Isso é aderência no pouso e na decolagem da aeronave. E com certeza, se não tivesse segurança, a gente não liberaria a pista para os pouso e decolagem. Mesmo sabendo que nós temos aqui um período de chuva muito forte e que se a pista não estivesse segura, poderia jogar um aeronave dessa fora da pista. E com certeza, se não tivesse segurança, a gente não liberaria a pista para os pouso e decolagem.